O que tem muito aqui na Espanha, que é muito falado e eles batem muito nessa tecla, inclusive em algumas cidades que a gente chega, existem cartazes, faixas, enfim, falando a respeito da inclusão, inclusão de todas as pessoas, de todas as raças, de todas as religiões e a gente percebe isso caminhando aqui, em todas as cidades, na verdade, aqui na Espanha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto